Eu vou pedir licença a todas para fazer uma leitura, se eu achar, de um manifesto elaborado pelo Conselho Deliberativo da FIU, por minha quinta-feira passada, manifesto em defesa da democracia e do Estado de Direito. O difícil momento pelo qual passa a sociedade brasileira requer serenidade de todos, em especial das lideranças e das instituições públicas, para que a superação dos desafios que se apresentam na atual conjuntura seja afirmeada pelo fortalecimento da democracia e pela inadmissibilidade de quaisquer processos nos direitos de cidadania conquistados pelo presidente. A Fundação Armando Cruz, instituição atingida diretamente pelo Estado restaurado em 1964, cuja intolerância ao pensamento crítico levou à perseguição e à caçação de cientistas e que lutou pela construção da democracia e pela saúde, com um direito universal, vem manifestar sua preocupação diante do grave fato político do país, com uma iminente ameaça de regras democráticas e ao Estado de Direito. Tais regras que suponham o equilíbrio entre os poderes republicanos, o respeito à manifestação popular através do corpo e aos trâmites políticos legais. Foi um árvore processo de lutas que permitiu ao Brasil a reconquista da democracia e a efetivação dos direitos civis, políticos e sociais. Por isso, a atual situação, com o crescimento da intolerância, da polarização e do desrespeito dos direitos individuais, requer de todas as lideranças sociais e políticos responsabilidade diante de nossas conquistas passadas, do nosso presente e do nosso futuro como nação. Faz parte da construção da democracia e da consolidação das instituições republicanas, o aprofundamento da transparência, o aprofundamento da transparência das ações, a defesa do interesse público e o combate à revolução. Esta deve ser uma bandeira de todos que lutam pelos direitos políticos e sociais do país. Contudo, isto não pode ser instrumentalizado para prover ações que confiram direitos, que respeitem os direitos constitucionais e sirvam a interesses políticos menores. Para tanto, fazem-se necessárias, entre outros medidos, o promover o reequilíbrio entre os poderes republicanos e a regulação democrática do meio de comunicação, enfrentando problemas com parcialidade e caráter oligopólico. Convidamos a sociedade brasileira à reflexão e à participação cidadã de um quadro onde interesses econômicos, nacionais e internacionais, não condizentes com um projeto de nação justo e inclusivo, ameaçam as conquistas alcançadas pela Constituição de 1988 e buscam chegar ao poder sendo desfalvo das culturas. Mesmo que para isso tenham que julgado o país, um ambiente de confronto e tolerância, capaz de promover o caos social, caos social, se não ficar imediatamente barrado em setembro. Ao manifestar-se, o Conselho Deliberativo reafirma o posicionamento da instituição no seu sétimo congresso interno, realizado em novembro de 2015. Trata-se do compromisso da biocultura com a promoção da saúde pública, com o direito alienário, com o avanço do conhecimento científico, tecnológico, serviço da população, com a compreensão da saúde como elemento central para o desenvolvimento sustentável e para a reafirmação da soberania nacional. A sociedade não pode aceitar qualquer recuo do caminho brilhado com vistas a segurar a conquista da saúde com o direito humano, fator decisivo para a inclusão social e para o desenvolvimento. Um dos mais importantes fiscos refere-se à perda da institucionalidade democrática e dos direitos assegurados pela Constituição. Finalmente, nesses dias em que lembramos de 52 anos do golpe civil e militar que instalou o Estado do país por 21 anos, entendemos que é de fundamental importância a mobilização em defesa do respeito e condicionar a manifestação do voto popular, firmeza no respeito dos direitos, a defesa dos direitos e garantias individuais e coletivos, incluindo os dos trabalhadores e reafirmação dos políticos de Estado lutados para a inclusão social, em especial a imperiosa consolidação do sistema único de saúde, um sistema público de vital relevância para o povo brasileiro, por seu caráter resolutivo, democrático, universal e inclusivo. Para Viu Cruz, saúde e democracia são elementos essenciais da vida cidadã na afirmação de nossa nação e soberania. Saúde é democracia. Eu chamaria, então, para concorrer essa mesa de abertura para que as instituições organizadoras desse evento possam também se pronunciar a respeito do significado que ele poderá vir a ter. Eu chamaria o professor Paulo Gadeira, presidente da Fiu Cruz. A professora Ângela Alonso, dirigente do SEBRAP. Professor José Maurício Domingues, que é membro do IESP e hoje também membro do Conselho de Estratégia. Estilo de Estratégia da Fiu Cruz, por favor. A professora Ângela Alonso, Bom, meus amigos, então, hoje nós temos um concorrente aqui no nosso evento, que é a reunião da Comissão Especial constituída na Câmara e já está se transcorrendo. Então, além do nosso debate aqui, todos estarão, de alguma forma, com o seu pensamento e a sua atenção voltados para lá. Também, no final do dia, teremos um ato, muitas pessoas aqui já justificadas, a sua ausência aqui no final das meses, porque é um ato que se realizará nos atos da Lapa, também em defesa da democracia. Bom, com mais delongas, eu passo a palavra, então, ao José Maurício. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Fiu Cruz, aos estudos estratégicos, hoje é tarde, aos presidentes, ao caderno, ao professor Econômico. Eu queria agradecer também a hoje, ao presidente do SEBRAP, pelo apoio entusiástico na organização desse seminário. Nós temos no centro do Estudo Estratégico, um programa que eu acho que gerado debates bastante interessantes, futuros no Brasil, e a gente quis, nesse evento, dar continuidade com mais substância, juntando problemas de uma forma mais sistemática, para a gente poder dar continuidade a essa discussão. Qual é a ideia por trás desse programa e desse seminário? Basicamente, tem muito tempo que a gente não consegue discutir o que é o Brasil, o que a gente quer do Brasil. A gente teve algumas décadas que, de uma maneira ou outra, fizeram o país avançar. Nos últimos anos, avançamos também na área social com algumas conquistas bastante importantes. A democracia parecia mais consolidada, mas eu acho que ela está bastante consolidada. A gente não vai perdê-la, apesar das ameaças que a gente está vivendo. Mas a verdade é que nós fomos perdendo, aos poucos, a capacidade de pensar estrategicamente o que nós queremos para o nosso país. E os intelectuais, por uma razão ou por outra, acabaram se ausentando um pouco desse debate. É como se a nossa esfera pública tivesse, aos poucos, se esfarelado. Então, esse programa Futuros do Brasil, que o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz tem abrigado, está visando exatamente buscar recuperar, de alguma maneira, essa discussão da dimensão estratégica da política nacional. Numa conjuntura como essa, evidentemente, isso se manifesta como dramaticamente necessário, como imperioso, fundamental. Então, o que nós queremos para os futuros do Brasil? Que alianças nós queremos? Que forças políticas nós queremos mobilizar? Que programa, que agenda nós podemos estabelecer para a sociedade brasileira daqui para frente? Então, a ideia do seminário foi trazer colegas da universidade, colegas vinculados a movimentos sociais, parlamentares, para discutirem exatamente essa temática. Então, hoje nós começamos com o debate, eu não vou falar mais, eu espero que a gente consiga, evidentemente, não dar respostas a isso, mas dar continuidade a um diálogo que eu espero também se densifique daqui para frente com o intercâmbio mais constante entre nós, para que a gente possa, enquanto intelectuais, mas também com parlamentares e ativistas avançar nesse debate que eu acho que está mais do que na hora da gente retomar. Obrigado a vocês e obrigado a todos os presentes. Obrigado, senhor Maurício. Eu passo a palavra agora à professora Ângela Alonso. Bom, obrigada. Queria agradecer também a Fiocruz por nos receber aqui e a presença de todos os que concordaram em vir aqui hoje para conversar sobre o futuro que está completamente incerto nesse momento no país. José Maurício disse que eu aceitei prontamente o convite em nome do SEBRAP para participar desse evento e não poderia ser diferente porque o SEBRAP se formou numa conjuntura muito parecida com essa que a gente vivencia nesse momento, um contexto de extrema radicalização política e no qual as instituições democráticas já estavam comprometidas. Eu espero que o prognóstico do José Maurício aqui esteja correto e as instituições não se comprometam mais uma vez, mas acho que é outra vez um momento em que é preciso conversar sobre a democracia, sobre o país e o formato do evento também é muito similar ao que a gente costuma fazer no SEBRAP que até por conta da conjuntura do seu nascimento de ter se constituído durante o regime militar o SEBRAP tem essa característica de ser um centro de discussão de temáticas que dizem respeito tanto ao mundo acadêmico quanto ao mundo público. Então nós temos uma tradição forte de participação no debate público de intervenção no debate público e também por conta dessa origem nós temos uma tradição de abrigar grande diversidade de posições na sua formação o SEBRAP agregou diferentes disciplinas diferentes posições políticas e a gente mantém até hoje o costume de discutir muito abertamente diferentes posições diferentes alternativas e no momento em que as posições estão tão radicalizadas no debate público eu acho que é da maior importância que a gente consiga discutir com civilidade as diferentes posições e imaginar futuros para o país então eu gostaria de agradecer muito aqui a possibilidade de participar do evento e espero que a gente tenha uma boa discussão obrigado eu passo a palavra agora ao nosso presidente Paulo Gadeira boa tarde como está Ivo Zé Maurício Ángela todos aqui presentes nossos convidados depois vão estar aqui compartilhando conosco as reflexões eu estava vindo e lembrei um momento com o Sérgio Arouca porque aquele momento foi um momento muito de muita potencial de criação de renovação onde se fazia a construção para a ditadura de toda uma revisão do campo democrático da constituição da saúde como direito do SUS enfim e a nossa instituição também passou por um repensar das suas dinâmicas internas da sua atualização e recriação quanto vocação mas não foi por isso que eu lembrei tanto do Arouca porque eu lembrei aqui do centro de estudos estratégicos o Arouca e a equipe naquele momento na na recriação da Fiocruz um dos projetos que o Arouca sempre teve era a criação do centro de estudos estratégicos da Fiocruz e por uma série de situações esse centro acabou sendo criado muito recentemente com a felicidade de ter o Antônio Ivo coordenando e tocando esse trabalho e por que os estudantes do Estadão foram tão essenciais porque a visão de prospecção a visão de poder reunir pensamento muito crítico de ter termos de referência para que a instituição possa se colocar perante a sociedade sobre temas mais relevantes é algo que necessita um trabalho sistematizado se necessita muito trabalho também de cooperação de busca de pensamento inclusive incluindo os contraditórios e a gente associou isso a outra iniciativa que também remete para esse pensar estrategicamente pensar a longo prazo que foi a criação do projeto de saúde amanhã capitaneado pelo Zona Aronha onde a gente faz estudos prospectivos sobre temáticas recortadas especialmente no campo da saúde e da ciência e tecnologia então essa dimensão de conseguir fazer as associações entre atualização cotidiana porque essa prospecção não pode ser estática ela tem que estar sempre atualizando os cenários que você está trabalhando e aí também um pouco pelo cacoete de ter trabalhado por um período na área de história quando eu vi aquele Futuros do Brasil eu lembrava muitas vezes historiadores quando se remete a um estudo já passado e a contextualização e a busca de recortes para a compreensão muitas vezes eles sinalizam que naquele passado você tinha futuros possíveis e tentar entender porque aqueles futuros possíveis não se realizaram é uma tarefa muito importante da história até porque ela permite a compreensão dos resultantes das forças e dos processos todos que estão em embate num certo período e agora nós estamos fazendo o momento que é o momento quase do outro lado quer dizer o momento em que há possibilidade de futuros e esses futuros estão muito fortemente vinculados vinculados ao que acontece num presente imediato essa relação entre um presente que vai definir ingredientes fundamentais de cenário de futuro é o momento que nós estamos vivendo e embora e embora não seja sentido aquilo que vai ser o desaguador se torne o futuro pelo menos com a sua visão muito já conformada o que ele vai e o que vai se delinear depende da nossa ação no momento a Fiocruz eu não vou repetir ela já se manifestou claramente na análise que ela considera relevante do ponto de vista da situação atual da crise que nós estamos vivendo e eu queria só também acrescentar algo que também ainda nessa dinâmica futuro presente passado que o Boaventura Santos em algum momento ele destaca muitas vezes a gente tem a tendência de alargar muito e trabalhar com um futuro de uma maneira tão ampla e tão distante e não trabalha com o que ele considera a sociologia das emergências que é aquilo que se coloca no presente de uma maneira que vai determinar questões fundamentais e essenciais e eu queria dizer então a vocês que essa reflexão seja do ponto de vista da sua capacidade de análise seja por gerar referências para a ação política em todos os níveis individual ou coletivo institucional é uma contribuição extremamente significativa que a Fiocruz tem o maior prazer de estar compartilhando com todos vocês as instituições aqui associadas e eu não poderia deixar de dizer também um componente vendo aqui a Lígia que nós temos trabalhado como um dos reforços da visão do Conselho Liberatório de Fiocruz que é o quanto questões fundamentais de conquistas dolorosas difíceis mas com grau de sucesso significativo desde a nossa constituinte estão hoje ameaçadas e que muitas vezes não estão sendo trabalhadas com a relevância com a atenção que se coloca no momento em que ao se debater uma crise debate muito estreitamente as questões vinculadas as correlações de poderes com relação ao resultante do processo de impeachment ou não impeachment está em jogo muito, muito mais e aquilo que para nós foi um processo intenso de conquistas e claramente está colocado como ameaça de regressão que já vem acontecendo nos últimos anos e que está se intensificando imensamente porque durante a crise os projetos mais regressivos mais conservadores estão trabalhando nessa oportunidade para realizar aquilo que para nós é totalmente antagônico com relação aos nossos ideais então parabéns a todos vocês eu vou acompanhar aqui a discussão que é o mais relevante obrigado Gadelha queria então agradecer as palavras e a presença dos componentes da mesa vamos fazer agora para constituir então a próxima mesa muito obrigado a vocês eu chamaria a professora Argelina Argelina Figueiredo desculpe para vir aqui para a mesa e assumir o comando dos trabalhos da próxima mesa entretanto antes dessa composição da próxima mesa o deputado Carlos Mink que seria um componente da próxima mesa ele tem um impedimento uma impossibilidade por razões do próprio dia de hoje ele vai explicar que pediu um rápido período para que ele pudesse dar algumas palavras porque ele não vai poder ficar então peço licença também aos membros da mesa para esse breve chamaril bem boa tarde a todos e a todas parabéns aí pela organização de mais esse seminário né Fio Cruz SEBRAP ESP saudar a todos né já foi explicado aqui várias pessoas do nosso mandato estão participando da organização do ato das 5 horas e depois das 17 das 19 no arco da LAP então as atividades que a gente tinha no fim da tarde passaram por agora então isso daqui enrolou bastante então e eu já vi também que algumas outras pessoas que vão participar da nossa última mesa né o Freixo outros deputados também por razões semelhantes também não vão poder como essa mesa logo a seguir já está aqui montada eu pedi apenas para fazer uma saudação prestigiar fazer uma saudação me posicionar de forma de não deixar passar aqui em branco então bom o nosso pessoal também já para falar de atividades ajudou a organizar um ato importante que é diferente né não é saúde que foi o encontro das torcidas de futebol domingo que é uma coisa que tem acontecido espontaneamente e algumas pessoas do nosso mandato ajudaram a organizar no Beline aqui do Maracanã oito torcidas diferentes pedindo a liberdade o não impeachment e a democracia bem nós temos uma parceria muito antiga com a Fiocruz eu diria pelo menos uns 18 anos né várias pessoas que estão aqui participaram de iniciativas como a lei que acabou com jato de areia e a silicose nos estaleiros o mercúrio na produção de clorossoda o amianto em suma vários aqui eu já verifico que são parceiros de muitos e muitos anos mas Gadelha essa parceria muita gente diz que a gente fica só falando das coisas muito para trás mas semana passada dois projetos originados da Fiocruz um foi aprovado e outro foi aprovado em primeira o que foi aprovado foi cuidados paliativos uma coisa ligada a dignidade na velhice nas doenças etc com procedimentos normas e o outro também originado na Ensp foi a questão de padrões de qualidade de areia areia as crianças tem contato com a areia a água tem padrões a areia não tem em suma então essa parceria continua e não deixa de ser uma forma de democracia aprofundar fiscalizar bem indo diretamente para o nosso tema da questão crise atual e alternativa de longo prazo bom a crise atual talvez seja a mais ampla profunda e geral que o nosso país atravessa nos últimos anos desde a democracia seguramente seguramente a mais grave bom a mesa seguinte nós temos especialistas muitos meus amigos altamente gabaritados que vão aprofundar isso vou apenas dar assim a minha o meu sentimento não seria a pessoa mais indicada para isso bem primeiro vez no curto prazo no curto prazo impedir o impeachment o avanço da direita essa desmoralização essa demonização da esquerda e reorganizar os nossos caminhos e no longo prazo rever várias questões nossas que possibilitaram a gente chegar nesse fundo do poço que a gente chegou ou alguém vai achar que a gente não cometeu nenhum erro tudo se deve exclusivamente a perspicácia e a eficácia dos nossos adversários ideológicos mediáticos partidários é claro que eles estão lá atuando mas nós devemos ter pelo menos em parte aberto algum flanco aí para permitir que as usuais maledicências de formações e etc chegassem a um ponto de provocar um estrago como esse que foi provocado então vou falar rapidamente só de três questões muito muito sinteticamente me comprometendo com o que havíamos combinado porque a outra mesa já está toda postos aqui para aprofundar esses e outros temas pensados bem uma primeira questão que me chama aqui a atenção já ligando a crise futura com o longo prazo que é a proposta do seminário é a relação das esquerdas com a questão ética normalmente se for ver todos os golpes de direita América Latina Argentina Jango todos se usa essa questão com mais ou menos argumento para se atacar outras que afetam muito mais ao sistema a questão da redistribuição de renda de participações etc é clássico isso é clássico não é digamos assim original mas é claro que a eficiência dessa arma tem que ver com a postura e eu acho que nós nós eu falo a esquerda que sempre tivemos na linha de frente do combate à impunidade sempre o combate à impunidade sempre foi a nossa uma das nossas bandeiras transparência condenação dos corruptos etc como é que a gente conseguiu ficar completamente emparedado nessa questão completamente emparedado então eu acho que isso tem que haver uma discussão não basta dizer que é pesos e medidas diferentes é verdade não basta dizer que é seletivo é verdade não basta dizer que os outros fazem a mesma coisa é verdade mas tudo isso é muito pouco tudo isso é muito pouco então eu acho que a gente tem que repensar isso a gente eu acho que tem uma relação política com a política de alianças você começa a se aliar para governar com setores que você condenava começa a achar mais aceitável os métodos que eles usam e acaba contaminado com isso e depois você abre um flanco que permite que a esquerda seja estigmatizada como inventora da corrupção e a única praticante da corrupção quer dizer uma coisa que realmente não tem nada que doa mais do que isso quem sempre combateu a impunidade ficar na cruz na testa dos inventores da corrupção então eu acho que a gente tem que repensar isso de uma forma muito mais ampla do que a nossa defesa em relação a esse ponto que eu acho que tem sido muito fraca defensiva superficial praticamente quase que entregando os pontos em relação a essa frente de luta depois uma outra questão e já ligando também a crise atual e as alternativas é a questão econômica naturalmente vai se falar isso o governo viu a questão do ajuste de ter caixa de ter credibilidade para avançar e a economia entrou numa recessão profunda já estava com sinais disso a questões mundiais a preço das commodities a várias coisas e algumas medidas combinadas com isolamento político acentuaram isso isso tudo é muito complicado para reerguir quem conhece a indústria naval para reerguir a indústria naval foram necessários nove anos componente nacional quantas coisas para destruir a indústria naval foi um ano e meio a indústria naval foi destruída milhares e milhares de operários desempregados vários deles a gente conhece do tempo da luta do jato de areia da silicose nos estaleiros todo mundo demitido não vai se reerguir a indústria naval em um ano tem que ter outras estratégias então nós temos que ter uma estratégia de longo prazo temos que equilibrar as contas livrando agora do impeachment que é o que a gente está é a batalha do curto prazo que quando você está com uma corda no pescoço não há como pensar em muito mais coisa do que tirar o carrasco de cena e botar político outra vez então agora não tem muito o que discutir quer dizer o curto prazo é enfrentar essa jogada esse golpe essa desmoralização mas no médio prazo a gente tem que pensar formas de desenvolvimento não pode restringir a política uma política de ajuste de contas de ajuste fiscal então hoje eu li um artigo alguns devem ter lido aqui do Paulo Teixeira no Globo não sei se vocês leram aquela parte que tem uma posição do jornal e um contraponto um artigo muito interessante que ele põe outras formas de desenvolvimento fala do banco dos BRICS fala de usar um percentual pequeno não grande porque só está sendo acusado como irresponsabilidade um percentual pequeno ele não diz qual é que é podia ser 10, 15% para alavancar recursos para projetos estruturantes e pensar o ajuste você faz também arrecadando mais para arrecadar mais você tem que ter mais atividade quanto menos atividade você tem menos você arrecada então não adianta cortar porque a atividade se contrai e a arrecadação acompanha essa retração então acho que a ética a gente tem que repensar a economia a gente tem que repensar e a questão partidária também eu acho eu acho que há vários partidos de esquerda importantes no Brasil sem contar os que ainda estão sendo pensados agora a Erundina diz que está tentando organizar o Raízes em suma ao partido forte que é o PT o PC do B o PDT há vários partidos é claro que algumas coisas acabam envelhecendo como tudo na vida então a própria discussão de uma classe orientando daquelas reuniões hoje em dia as pessoas se comunicam por rede se comunicam de várias outras formas a própria organização partidária ela tem que incorporar questões que estão ligadas a comunicação e a sensibilidade das pessoas não serão muitas as pessoas dispostas a reuniões infindáveis de 6 horas 8 horas para chegar a uma conclusão em suma hoje em dia tudo é muito mais rápido as pessoas tem muitos temas não tem um tema só eu acho que tudo isso tem que ser pensado também na reorganização partidária no futuro então acho que a gente tem desafios terríveis a curto prazo que é parar esse golpe em andamento e temos que pensar a médio prazo e a longo prazo de construir reconstruir a esquerda que está muito afetada está muito isolada está vulnerável na sua capacidade econômica na sua capacidade ética na sua capacidade política e partidária e tem obviamente uma força eleitoral tem obviamente uma força social fez muitas coisas tirou milhões e milhões da pobreza tem muitas coisas botou milhões nas universidades nas escolas técnicas mas isso não é suficiente a gente tem que repensar avançar isso é possível a gente tem que primeiro sair dessa faca no pescoço e depois ter humildade de ver os erros que a gente cometeu para chegarmos nesse ponto se essa política de alianças é adequada eu acho que ela se esgotou ela não é a mais adequada se o discurso econômico ele tem se adequado aos novos tempos e a questão ética que acabou sendo um ponto que foi duramente atacado se a gente não tem que fortalecer isso de uma nova forma e resgatar algo que sempre foi da esquerda que foi realmente o combate à impunidade a integridade das pessoas a dedicação das pessoas a questão da velha militância quem participa de eleições vê que mesmo nos quadros da esquerda uma parte grande dos militantes que vendia estrelinha não faz campanha sem um apoio material que é completamente incompatível com os nossos valores e isso multiplicado multiplicado vocês chegam um petrolão a pessoa para fazer campanha ou tem uma casa da moeda por trás literalmente não a própria alguma que faça moeda ou então mesmo aqueles companheiros de anos e anos e anos ninguém vende mais estrelinha na rua como eu preciso de estrutura estrutura e estrutura é um monte de coisa e você daqui a pouco percebe porque que tem alguma coisa lá em cima que está ligada a uma cultura política que não é combatida aqui embaixo e acaba mercantilizando as próprias eleições amigos e amigas infelizmente não posso tem que correr atrás ajudar a organizar esses atos também e queria mais uma vez agradecer o convite saudar a todos pedir desculpa aos meus parceiros que a gente já estava aqui trocando uma figurinha e que seguramente vão aprofundar com muito mais mérito e conhecimento essas questões muito obrigado um abraço a todos boa jornada eu como moderadora meu nome é Argelina Figueiredo eu sou professora e pesquisadora do IESP e então me cabe a tarefa de convidar meus colegas para essa mesa vamos começar com a André Cíngia André Cíngia é cientista político professor e jornalista graduada em ciências sociais e em jornalismo pela Universidade de São Paulo mestre doutor e livre docente em ciência política também pela USP Lena Lavinas professora titular do Instituto professora titular do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisadora sênior do CNPq suas pesquisas e atividades docentes se desenvolvem na área de Economia do Bem-Estar trocamos aqui e finalmente Marcos Nobre professor de filosofia política da Uricamp e pesquisador do SEBRAP dedica-se ao estudo de temas e problemas da teoria crítica seu livro mais recente é Imobilismo em Movimento da abertura democrática ao governo Dilma o livro de 2013 agradecer a professora Angela Alonso do SEBRAP e o professor José Maurício Domingues do IESP em nome deles a Fiocruz para o convite para estar aqui hoje é uma grande honra um grande prazer cumprimentar a Argelina Helena e o Marcos também eu resolvi tomar ao pé da letra o desafio que o seminário propôs de alternativas de longo prazo e tentar fazer uma relação entre o título desta mesa de hoje que é encruzilhadas da conjuntura e as alternativas de longo prazo bom não é preciso dizer que essa mesa acabou coincidindo com o momento em que nós estamos às vésperas penso eu de uma inflexão dessas encruzilhadas eu não vou dizer que seja um ponto de resolução das encruzilhadas porque eu tenho a impressão que qualquer que seja o resultado das votações que começam hoje vão se estender até domingo que vem relativas ao pedido de impeachment da presidente Dilma a crise não vai se resolver as encruzilhadas não vão se resolver tão rapidamente achando se teve um longo período de crise de encruzilhadas mas não obstante achar que esse período vai se prolongar eu acho que vai haver uma inflexão qualquer que seja o resultado então eu estou querendo falar disso deste ponto de inflexão eu acredito que o que está acontecendo hoje é um embate entre dois projetos para o Brasil eu sei que essa frase é um pouco lugar comum e ela foi muito usada nas eleições de 2014 e eu gostaria de apresentar essa ideia de uma maneira um pouco diferente do que foi posto porque nas eleições de 2014 isso foi naturalmente colocado como uma arma de combate e aqui eu queria apresentar como uma como um instrumento de análise esse embate eu penso que é um embate entre um projeto liberal para o Brasil e já digo de cara que se o impeachment passar esse projeto vai começar a ser colocado em prática eu digo isso porque eu reli ontem para preparar esta exposição o projeto Uma Ponte para o Futuro do PMDB e ali eu vou tentar falar um pouco mais disso logo adiante mas só para adiantar ali está claro está clara a orientação uma orientação de natureza liberal e o outro projeto é um projeto que eu chamaria eu tendo a chamar eu sei que há muitas restrições sobre isso talvez a Lena queira dizer alguma coisa a respeito mas eu tendo a chamar de projeto desenvolvimentista eu sei que a palavra é controvertida porque na verdade o desenvolvimentismo é um conjunto de posições da década de 50 e de 60 há muitos que defendem a ideia de que não se aplica mais falar de desenvolvimentismo no mundo globalizado por exemplo eu estou bem consciente disso e eu não quero entrar num debate econômico porque eu não sou economista não é a minha área eu simplesmente estou em busca de uma palavra que dê conta de uma talvez um sentido antiliberal esse é o ponto o que eu estou querendo defender é que o que esteve em curso no Brasil está em curso no Brasil em que pesem as muitas críticas que podem ser feitas a este segundo mandato a presidente Dilma críticas essas que eu não só compartilho como tenho feito publicamente em que pese isto eu creio que está em curso ainda está em curso um projeto antiliberal e eu não estou querendo fazer disso um cavalo de batalha mas por enquanto eu não achei outra palavra melhor para designar este projeto antiliberal do que chamá-lo de desenvolvimentista com todas as contradições que isso possa representar então eu acho que nós estamos diante dessa desse embate e esse embate ele é a meu ver algo que orienta mesmo o futuro do Brasil nesse sentido acho que o título do seminário é inteiramente apropriado e acho que está na hora mesmo de nós discutirmos isso porque de alguma maneira todo o resto vai se subordinar a isso de alguma maneira é verdade tem uma questão que de alguma forma escapa do 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 figurino estreito que é projeto liberal verso desenvolvimentismo eu vou tentar me referir a isso que é o problema da luta contra a corrupção ou se vocês quiserem especificamente a questão da operação lava jato essa de alguma maneira é um ponto fora da curva porque ela está ela representa um elemento disruptor para todo o sistema político independente das suas opções ideológicas então isso é um é um componente se quiser é um componente diferente singular da atual situação brasileira e eu gostaria de falar daqui a pouco alguns minutos sobre isso mas voltando então a essa premissa né nós estamos vendo que o projeto liberal mais especificamente neoliberal ele tem sido dominante no mundo a partir dos anos 80 é ele tomou conta na verdade de toda a agenda política e econômica dos países democráticos a partir do começo dos anos 80 e prossegue em que pese a grande crise do capitalismo que se inicia em 2008 e ninguém sabe exatamente onde vai parar até aqueles e não estou falando de correntes radicais estou falando de análises acadêmicas bastante ponderadas dizendo que nós estamos no começo do fim do capitalismo porque digamos esta crise seria uma crise de baixo crescimento que não teria solução dentro do capitalismo não estou dizendo que eu concordo com essa tese estou mencionando essa tese para dizer que nós estamos no meio de uma grave circunstância mundial que ninguém sabe como vai terminar mas no meio dessa grave circunstância mundial o neoliberalismo não arrefeceu ao contrário depois de 2008 ele recrudeceu no mundo todo e o maior melhor exemplo mais claro para quem não precisa gastar muito tempo com isso é o caso da Grécia onde até mesmo um partido uma frente nitidamente de esquerda chega ao poder por meio de eleições e não consegue adotar outro modelo que não seja este modelo neoliberal então é digamos uma situação se quiser de uma ditadura mesmo do capital não no sentido estrito do termo porque em todos esses países a Grécia inclusive nós temos democracia e a democracia do meu ponto de vista é um valor maior que nós temos que reconhecer mas quando eu falo ditadura do capital uma ditadura de certa forma exercita democraticamente mesmo que isso pareça muito contraditório porque as eleições ocorrem são livres ou seja é possível disputar as eleições como foi o caso da Grécia e até mesmo ganhar as eleições mas não é possível desenhar uma outra política não está sendo possível até aqui ocorre que nesse contexto é isso que eu queria chamar a atenção a América do Sul viveu uma experiência bem diferente nos últimos 10, 15 anos uma experiência antiliberal uma série de governos que procuraram desenvolver projetos de natureza popular com diferenças com restrições uns de maneira mais radical outros de maneira mais moderada uns com graves problemas em relação a certas camadas da população mesmo camadas populares da população outras com menos problemas mas o fato é que se desenvolveu esta é a minha opinião se desenvolveu uma alternativa ao neoliberalismo eu tenho muitas críticas a essa alternativa da maneira como ela se desenvolveu no Brasil para dizer de uma maneira clara embora sintética eu acho que ela reproduziu essa experiência no Brasil reproduziu aspectos do populismo que pareciam ter sido superados com o golpe de 64 eu acho que o populismo nesse sentido é um retrocesso retrocesso em relação a que por exemplo a experiência de partido de classe que o PT tentou construir até 2002 não obstante essas críticas eu acho que é obrigatório reconhecer que essa experiência é o que se poderia chamar de a esquerda brasileira que deu certo num sentido bem particular é a esquerda brasileira que conseguiu governar o país conseguiu efetivar propostas que efetivamente com perdão da repetição diminuíram as desigualdades fizeram alguma redistribuição de renda fizeram um conjunto grande de programas que beneficiou a população mais pobre e mesmo os trabalhadores organizados que no caso brasileiro são quase de classe média tendo em vista que abaixo deles há uma enorme camada que não consegue sequer chegar ao proletariado que por isso eu tenho usado chamar de subproletariado então gostemos ou não façamos críticas ou não uns fazem mais outros fazem menos a esses aspectos populistas o fato é que esta esquerda funcionou e representou uma alternativa efetiva ao neoliberalismo então hoje o que nós estamos vendo é esta alternativa completamente na defensiva mesmo que o impeachment seja barrado coisa que eu espero que aconteça mas independentemente dele acontecer ela está inteiramente na defensiva e o que está se colocando é uma nítida nítido avanço do projeto neoliberal que está com toda a cara de que vai voltar eu gostaria de então nesse ponto fazer um corte dizer o seguinte nós precisamos encarar isso com relativa normalidade a relativa está dado pelo fato de que na minha modesta opinião o impeachment é um golpe constitucional não há base jurídica para o impeachment então haverá uma espécie de golpe constitucional se o impeachment for aprovado não obstante essa relativização o fato de que o projeto neoliberal chegue ao poder tem que ser visto com naturalidade isso iria acontecer em algum momento dado a própria alternância de poder acaba de acontecer na Argentina nós vimos o projeto uma ponte para o futuro é muito parecido a meu ver com o que está acontecendo hoje na Argentina então nós temos que estar preparados para isso o problema é saber o que é que vai ficar do outro lado quais são as capacidades de resistência a este projeto do outro lado para saber em que medida esta nova onda neoliberal que está com toda a cara de se espalhar pela América Latina para saber até que ponto ela terá que negociar com quais forças este a meu ver é o problema estratégico fundamental para pensar essa questão de futuro do Brasil bom rapidamente eu queria dizer o seguinte se o impeachment não passar eu vejo quatro grandes desafios que este governo teria que enfrentar o primeiro sobre o qual eu não quero me estender porque a Lena vai falar é reconstruir as condições de crescimento do PIB é evidente que quanto mais se estender essa situação de recessão maior será o sofrimento para as camadas pobres da população e a desorganização da classe trabalhadora evidentemente todo mundo sabe quanto mais emprego mais capacidade de luta quanto menos emprego menos capacidade de luta até aqui os sindicatos continuam organizados mas já se sente a meu ver os impactos do desemprego a classe trabalhadora organizada diante do desemprego já o número de greves cai e a capacidade de resistência também cai então é urgente redirecionar a economia e a meu ver isso só pode ser feito por meio do Estado qual é o modo de fazer esse redirecionamento eu vou deixar a cargo da Lena porque não tenho competência para responder mas eu posso dizer enquanto cientista político que ele tem que ser feito a segunda é o que eu chamo de equacionamento da operação Lava Jato quero dizer desde logo não acho que a operação Lava Jato deva ser parada ao contrário eu acho que ela deve continuar mas tem que haver também nesse caso um redirecionamento eu vou dizer aqui uma coisa sobre a qual eu não tenho certeza então compartilho com vocês uma dúvida que eu tenho eu escrevi e tendo a manter a opinião de que a operação Lava Jato foi pelo menos até um certo ponto basicamente republicana ou seja uma ofensiva contra a corrupção que nós como qualquer posição republicana deveria apoiar mas confesso a vocês que fiquei muito surpreso com as medidas recentes do juiz Sérgio Mouro quais sejam a condução coercitiva do ex-presidente Lula e a divulgação das gravações de um diálogo entre a presidente da república e o ex-presidente Lula por quê? pela simples razão de que me pareceram ações nitidamente políticas ou seja rompeu-se uma neutralidade obrigatória se se quiser considerar republicana na operação lava jato porque ela não pode ser considerada republicana se ela tiver por objetivo destruir uma das forças políticas principais do país aí ela não é republicana aí ela é uma operação de natureza política com objetivos políticos só que políticos parciais e aí não pode ser então vejam o tamanho da dúvida que neste momento eu trago porque não tenho a resposta mas eu tenho que dizer que essas atitudes do juiz Sérgio Moro colocaram uma forte suspeição sobre a operação lava jato que obriga a que se o impeachment não passar este governo procure uma maneira de reequacionar qual é o reequacionamento que eu imagino possível não sei se o Marcos estará de acordo comigo é que todos os partidos precisam responder não pode ser só o PT todos os partidos precisam responder a a evidências que vão no sentido de que este problema é um problema sistêmico não é um problema de um partido eu não estou querendo preservar o PT embora eu pertença ao PT mas eu já disse e vou repetir eu acho que o PT não tem dado as explicações necessárias e suficientes para o que tem aparecido mas eu também não posso aceitar que seja só o PT o alvo desta operação que me parece estar voltado para problemas de natureza sistêmica então este é o segundo é o segundo ponto o terceiro ponto é que eu acho que nós vamos ter que reconstruir o que eu chamaria de ecologia partidária brasileira o PT está sendo muito afetado por este processo de crise que se deflagrou no final de 2014 e que segue até agora com a possibilidade do impeachment ser aprovado em uma semana e eu quero dizer de maneira bem clara eu vou terminar Argelina obrigado é que o PT acabou por ocupar um lugar histórico sem o qual a política brasileira não pode funcionar e não vai funcionar que é o lugar de um partido popular o PTB foi isso o MDB foi isso esse lugar sociológico histórico e politicamente tem que existir na política brasileira se ela for efetivamente democrática destruir uma alternativa popular como é o PT é muito grave é muito grave por isso eu tenho insistido que nós temos que olhar com atenção para isso e não entrar digamos na algaravia do que tem sido divulgado e também o PT precisa fazer o seu papel no sentido de preservar esta alternativa popular por outro lado o centro também está sendo de alguma maneira desmontado porque o PMDB não está cumprindo o papel de partido de centro que lhe caberia primeiro com a liderança do deputado Eduardo Cunha que é um deputado radical não me importa nem sequer as questões éticas que pesam sobre ele politicamente é um deputado radical que combateu este governo de maneira radical não é o papel do PMDB tem alguma coisa disfuncional nisso e em segundo lugar pela atitude do vice-presidente da república que como líder principal de um partido de centro deveria buscar uma composição e o que ele está procurando é de uma maneira subrepetícia derrubar o presidente da república isso é muito grave então é preciso será preciso também recompor o centro a ex-senadora Marina Silva está buscando há muitos anos compor o que eu chamo de novo centro é uma possibilidade mas tanto no que diz respeito ao PT quanto diz respeito ao PMDB partidos demoram muito para ser construídos porque eles são organizações capilares não é casualidade que o PT demorou 30 anos para chegar onde chegou e que vai ser muito difícil destruir o PT a mesma coisa se refere ao PMDB então novamente se me perguntarem mas como reconstruir essa ecologia partidária não sei mas será necessário fazer de alguma maneira será necessário fazer e por fim não querendo repetir o que já foi falado mas apenas para pontuar eu diria o seguinte nós teremos que preservar os direitos conquistados na constituição de 1988 então todos eles ameaçados se vocês tiverem a curiosidade de ler ou reler uma ponte para o futuro que é o que virá caso o impeachment seja aprovado no congresso nacional vocês verão que ali tem uma exposição clara de porque é preciso mudar a constituição tirando os direitos que lá estão consagrados os direitos sociais que lá estão consagrados bom a constituição de 88 é a melhor síntese das aspirações progressistas pós 64 e a meu ver é uma síntese tão boa que eu chamo ela de carta programa das forças progressistas brasileiras evitar que ela seja destruída é o quarto e último desafio que eu colocaria aqui nesta mesa muito obrigado pela atenção de vocês bem agora professor Marcos Norte muito obrigado Argelina é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer estar na mesa com colegas dos quais eu me sinto tão próximo sobre vários aspectos no debate então agradecer o convite agradecer a Fiocruz ao IESP e agradecer ao SEBRAP a instituição a qual eu pertenço por ter entrado nesse nesse projeto que é fundamental de realmente dizer olha em algum momento a gente tem que começar a olhar mais longe do que 40 minutos que é como está mudando a conjuntura política atualmente né então só que tem uma certa exigência você tentar pensar o longo prazo o longo prazo no caso brasileiro atualmente são 4 meses né esse é o nosso longo prazo atualmente mas pra você conseguir se colocar nessa perspectiva você tem que estar já num ponto futuro também da história atual você tem que estar já após impeachment ou seja esse lugar que eu chamo de depois do fim do mundo nós vamos ver o que existe depois do fim do mundo nós vamos saber isso segunda-feira sem ser a próxima né então você precisa se colocar nessa perspectiva após impeachment pra eu acho conseguir fazer a reconstrução histórica que é necessária pra gente tentar ver quais são as possibilidades aqui no presente então acho que assim tanto quanto o André a minha posição contrária ao impeachment declarada publicamente desde sempre então o que eu tô aqui é pra fazer um outro exercício com vocês um exercício que vai além da nossa luta deste momento tá certo que eu considero que é uma luta correta porque não tá se defendendo um governo né que tá se defendendo é um ataque contra o conjunto do campo da esquerda que é alguma coisa muito diferente e eu acho que é correta a análise que identificou isso então eu começo essa minha reconstrução já me colocando depois do fim do mundo falando um pouco sobre o sistema político brasileiro e como ele se organizou desde a redemocratização mas em especial a partir do plano real eu vou falar de maneira meio telegráfica né passando os pontos pra depois a gente poder aprofundar se interessar algum ponto em específico esse sistema a gente poderia qualificar eu acho como um sistema ferroviário a partir do plano real esse sistema ferroviário é muito simples você vai especializando dois partidos pra serem locomotivas locomotivas que vão puxar os mesmos vagões sempre não importa qual seja o vitorioso na eleição esse é um modelo que se consolidou eu não conheço nenhum outro no mundo que seja igual tá certo que você esteja o mesmo conjunto de vagões que são puxados ora por uma locomotiva por uma direção ora por outra na outra direção que essa é uma maneira também magética de apresentar a tese do PMDBismo né o que é o PMDBismo que caracteriza o sistema político brasileiro então ou seja ao invés de nós termos de fato bancadas de oposição em situação que correspondam minimamente por exemplo a votação dos candidatos presidenciais nós temos maiorias esmagadoras no congresso a favor de uma locomotiva ou de outra né e que isso é um desastre do ponto de vista do aprofundamento da democracia no Brasil então nós vamos ter alguns momentos importantes decisivos da construção desse sistema ferroviário né o primeiro é com o plano real o que justamente nós vamos ter uma imposição da magnitude de uma transformação do modelo de desenvolvimento que era muito mais ampla do que o sistema normalmente aceitaria né essa foi a primeira grande a primeira grande consolidação dessa metáfora ferroviária depois me aproximando um pouco mais no governo Lula pós mensalão nós vamos ter também a imposição de uma magnitude de transformação muito grande muito maior no reconhecimento social dos humilhados e dos ofendidos que seria normalmente aceita pelo sistema político tá certo então você utiliza esse sistema rodoviário para introduzir mudanças de grande magnitude agora o que acontece no governo Lula é um susto porque esse PMDBismo do sistema político é uma coisa que é natural para a classe dominante brasileira desde sempre agora quando você tenta ocupar pela esquerda este mesmo modelo isso gera justamente esse conflito social dessa magnitude que nós estamos assistindo então claro que isso foi possível em razão do sucesso econômico social de políticas que tiveram intenção redistributiva uma discussão se realmente tiveram efeito redistributivo e conjugado a uma determinada conjuntura internacional essa é a caracterização bem rápida em forma de telegráfica mesmo que eu estou tentando para poder chegar no governo mais próximo do problema que a gente tem que agora quer dizer teve uma certa decisão em 2005 luna foi eleito com duas missões fundamentais uma era de reformar radicalmente o sistema político e a segunda de atacar todas as formas de desigualdade em 2005 luna veio para as forças organizadas da sociedade e falou olha as duas não dá para fazer ao mesmo tempo se eu quiser fazer alguma política de combate à desigualdade eu vou ter que operar nesse sistema tal como esse sistema opera foi esse o grande acordo que se deu ali em 2005 e caracterizou então o governo luna o que eu queria usar mais no meu tempo é para o mais próximo para o governo Dilma especialmente os anos mais recentes mas enfim o fundamental eu acho é uma mudança de estratégia que acontece orientada pelo Lula pelo PT e pela Dilma são três partes importantes disso existe uma certa reorientação da estratégia que é o seguinte é uma proposta de dar um abraço de Itamanduá no PMDB está certo o PMDB como representante do PMDBismo do sistema ou seja você coloca o PMDB na chapa presidencial e ao mesmo tempo você adota medidas concretas para enfraquecer o poder do PMDB qual é a ideia é falar olha vamos dizer do ponto de vista do Lula tentando reconstruir racionalmente o que seria esse raciocínio olha em 2005 eu fiz o acordo com esse sistema tal qual ele funciona agora eu preciso rachar esse sistema para conseguir continuar avançando e principalmente para fortalecer a posição do PT dentro do sistema político então era uma estratégia que tinha pelo menos duas vertentes numa vertente você aposta num elemento fundamental desse sistema ferroviário que é a sua tendência à fragmentação quer dizer cada um no momento em que o vagão fica muito apertado você faz o que? você inventa um outro vagão certo? ou seja a criação de novos partidos no Brasil e a tendência à fragmentação ela é interna a esse modelo de funcionamento então o que o governo Dilma fez foi estimular se vocês se lembram o primeiro marco disso em 2011 com a criação do PSD do Gilberto Kassab então você põe lenha na fogueira da fragmentação que é justamente para quebrar o PMDB e ao mesmo tempo do ponto de vista eleitoral estava construindo estratégias para a eleição municipal de 2012 e depois para 2014 em que o PT iria em confronto direto com o PMDB então ao invés de manter a aliança nacional quando se trata de município e estado você se torna adversário direto então a ideia é traz para a chapa mas ao mesmo tempo você aposta na fragmentação ou seja diminuição do poder do PMDB e tenta tomar posições do PMDB e fortalece o PT como se sabe as eleições municipais são um momento fundamental da construção das eleições gerais dois anos depois isso é uma coisa clara um dos elementos mais importantes eu acho dessa estratégia foi que durante um bom tempo aconteceu uma coisa extraordinária que não tinha visto acontecer antes que é um isolamento tecnocrático do governo quer dizer pela primeira vez você vê a possibilidade de um governo que está fazendo essa política de enfraquecimento do sistema político perebista fazendo esse enfraquecimento ao mesmo tempo você consegue fazer um projeto que é um projeto nada menos do que de reconstruir o capitalismo brasileiro de cima até embaixo certo de feito por um conjunto muito restrito de pessoas sem que isso tenha correspondido de fato a alianças sociais e a blocos políticos que apoiassem ou que rejeitassem esse projeto então quando você vê a conjunção de tudo isso ou seja é a magnitude do projeto do governo Dilma é realmente espantosa quer dizer quebrar o PMDBismo do sistema político fortalecer o PT e reorganizar o capitalismo brasileiro nada menos do que isso nas três frentes o que acontece a fragmentação aumenta é verdade mas a posição do PT não melhora e nem o PMDB deixa de liderar o PMDBismo do sistema por causa disso pelo contrário quando o PMDB se dá conta da estratégia do PT e começa rapidamente uma reação dentro do partido tanto é que na convenção de 2014 foi 60% a 40% a votação da manutenção da aliança então começou uma coisa muito grave dentro do sistema de reação e com toda a razão que o PT realmente queria quebrar o PMDB então esse isolamento tecnocrático deu no que a gente viu está certo porque se você resolve fazer mudanças dessa magnitude no capitalismo brasileiro é evidente que você vai levantar reações se você não tiver do seu lado coalizões sociais e coalizões políticas para segurar esse projeto como é que você vai fazer isso sem construir essa coalizão social e política onde é que isso estoura estoura em junho de 2013 junho de 2013 é a explosão de todas de todos esses elementos ou seja é uma revolta contra o conjunto dos temas políticos e esse seu caráter PMDB como também sobre um projeto de reorganização do capitalismo brasileiro que simplesmente não funcionou na minha maneira de ver não porque tivesse certo ou errado porque a lei não pode dizer mas eu não acredito em erros técnicos eu acredito na ausência de uma coalizão política que sustente um projeto econômico é nisso que eu acredito o economista pode dizer não, existem coisas que são erros técnicos coisas elementares etc e tal não estou falando disso estou falando faltou uma coalizão política social para sustentar um projeto e por isso eu chamo esse projeto de tecnocrático tem que explicar como ele foi possível evidentemente bom então na base da crise política econômica de 14 e 16 esperamos que seja só 16 está certo que não espalhe para 17 eu acho que um dos elementos cruciais é esse que o André mencionou e que me provocou que é a lava jato certo é difícil a gente saber ainda o que é a lava jato é claro que a lava jato é seletiva isso aí está claro para todo mundo a questão é qual é o princípio de seleção então o princípio de seleção é tudo que for contra o PT a gente divulga é isso ou tudo aquilo que impediu o sistema político de se estabilizar é o que a gente divulga por que a única elaboração teórica que a lava jato tem pública é a feita pelo juiz Sérgio Moro em 2004 quando ele analisa as operações a operação mãos limpas na Itália e o que que é o resultado o resultado é o seguinte quando o sistema político se estabiliza e se organiza ele trava as investigações então o objetivo de quem é juiz de quem é promotor etc tem que ser impedir o sistema político de estabilizar agora imagine o preço desse troço certo e a sociedade brasileira está dizendo que está disposta a pagar esse preço certo para que as investigações é é prosseguam agora pode ser que eu esteja errado pode ser que o princípio de seleção o André levantou essa dúvida qual é o princípio de seleção o princípio de seleção é anti-PT ou o princípio de seleção é contra qualquer estabilização do sistema político dito de maneira clara se o impeachment passa o Temer assume a lava já nós vamos ver dois meses depois porque acho que dois meses ele deve ter de folga dois meses depois começa a vazar a coisa contra o Temer ou não esse é um teste mas é fácil de verificar quem está certo quem está errado o problema é que o país sofre enquanto a gente fica esperando se uma tese se verifica ou não certo então em 2013 ficou muito claro que existia um descompasso entre a democratização da sociedade brasileira na sua base e a democracia do sistema político ou seja a cultura política então esse forço não foi rompido por isso também é que pra mim a redemocratização brasileira termina em junho de 2013 ali acaba porque neste momento fica claro que não é mais possível a gente lidar com um sistema político que funciona na base ferroviária não dá o que vai ser é justamente o que nós estamos discutindo aqui qual que é o futuro desse sistema então você tem um sistema político ferroviário que entra em crise as locomotivas foram para o estaleiro está certo o PSDB não é mais partido é um ajuntamento de gente que fica batendo cabeça o PT está sendo duramente atacado e vai perder tamanho vai perder já perdeu capacidade de formulação agora vai perder tamanho então as duas locomotivas estão no estaleiro está certo e vamos dizer que os vagões estão em mal estado então essa coisa descarrilou em junho de 2013 como é que vai recompor ou não bom primeiro uma das coisas que é característica da nossa crise é que não há como estabilizar o sistema político nos termos em que estão colocadas as variáveis então se de fato a Lava Jato ela for para cima do sistema político sempre que o sistema político se reorganizar não há estabilidade no horizonte se a fragmentação continuar nós vamos ter uma explosão do sistema partidário tal como nós temos até hoje está certo essa é a probabilidade mais forte eu acho não só da multiplicação da criação de partidos mas também da fragmentação interna entre os partidos então nós vamos ter 30 partidos na Câmara entre 10 e 40 deputados faça uma coalizão disso ou seja se a gente pensar alguma coisa para o futuro com essa tendência a fragmentação o que que vai acontecer vai ser uma reorganização do PMDBismo de novo é possível é possível que haja um acordo dos vagões de novo é certo agora a tendência eu imagino vai ser difusões e aquisições ou seja nós vamos ter uma eleição muito aberta em 2018 muito aberta quer dizer pelo menos 5 candidatos competitivos com pelo menos 15% ou seja uma pessoa pode ir ao segundo turno com 16% dos votos como foi o caso do Lula em 89 só que aí você decide também quando você decide os dois que vão para o segundo turno você decide quem vai aglutinar as forças de um lado e de outro por pelo menos 20 anos que foi o que aconteceu ali no plano real desde 89 mas especialmente no plano real então essa eleição de 2018 é a eleição decisiva por isso que eu estou tentando olhar um pouco para frente do impeachment ela que vai decidir tudo por isso é que a reorganização do campo da esquerda tem que mirar essa eleição com um objetivo muito claro não só se reconstruir mas olhar que tem que estar no segundo turno em 2018 porque senão está fora do jogo político está certo agora como é que nós vamos sobreviver até lá como vai ser possível sobreviver até lá bom em primeiro lugar eu acho é preciso ter um reconhecimento para mim muito claro de que o PT como a maior força de esquerda do país em termos eleitorais tem que ter uma posição diferente da que teve até hoje está certo é correto e é mais do que correto defender o mandato de Dilma Rousseff por entender que esse é um ataque ao campo da esquerda como um todo e nem a um governo nem a um partido muito bem chegamos aí até aí fomos o que não pode ser é utilizado para manter de maneira forçada a hegemonia do PT sobre o campo da esquerda são duas coisas diferentes está certo então o PT também vai ter que se dispor a se abrir para um debate no campo da esquerda que nunca se dispôs a fazer está certo não só porque vai diminuir de tamanho mas também porque a reformulação vai ter que ser radical porque não tem autocrítica desde 2005 está certo então vai ter que fazer então esse campo eu acho que não é ignorar o tamanho do PT não é ignorar a importância do Lula não é nada disso mas é reconhecer que o campo da esquerda só vai poder ser reconstruído se não tiver de sair da exigência do PT de que ele seja incontestavelmente o líder desse campo senão não vai ser por cima porque que isso é importante porque nesse momento de fragmentação cada vez maior do sistema político um princípio de organização e de unidade que chega a 2018 com uma proposta unitária tem grande chance de poder pelo menos no segundo turno e colocar um projeto de maneira que a esquerda não seja totalmente eliminada desse país que é o nosso risco a resistência foi importante já e mostrou que a esquerda não pode ser ignorada nesse país o próximo passo é que isso se torne organização que não se torne simplesmente uma resistência a esse processo agora em curso muito obrigado obrigada Marcos bem então agora Lena Lavinas boa tarde eu quero muito agradecer esse momento de participar desse momento de reflexão coletiva que é o que a gente está fazendo aqui que é muito estimulante agradeço a todos os organizadores a Fiocruz a Sebrape na pessoa da Ângela Zé Maurício amigo que está à frente da coordenação e quer dizer que eu estou muito feliz muito honrado de estar na mesa com intelectuais brilhantes que eu admiro como Marcos o André e a Argelina bom eu não sabia exatamente por onde começar infelizmente não vou poder responder a todas as questões que me fez o André mas quem sabe depois a Fiocruz e o Cebrape e o ESP organizam uma outra mesa para a gente discutir economia eu acho que seria muito oportuno eu acho que a gente tem que pensar o futuro entendendo que o capitalismo mudou profundamente e talvez a gente ainda tenha montado um modelo de desenvolvimento em cima de uma concepção de capitalismo que talvez não seja aquela contemporânea sem dúvida a gente tem um viés um perfil ainda antiliberal como disse o André mas eu acho bastante descaracterizado anêmico que se alimenta do seu próprio fígado enquanto o neoliberalismo segue avançando então no mínimo eu vou dizer que nós temos sido muito ineficazes em combater o neoliberalismo se tanto é que o nosso projeto é verdadeiramente antiliberal então eu queria rapidamente situar o que eu vou fazer eu vou dar um pouquinho só para trás para retomar essa questão do desenvolvimentismo para depois falar daquilo que me preocupa muito hoje que é não apenas a crise com a perda de direitos do ponto de vista do emprego da cobertura por exemplo do seguro desemprego que se reduziu justamente nesse momento de ajuste fiscal e que como bem disse o André fragiliza e nos debilita para enfrentar esse momento mas eu acho que é mais eu acho que o que caracteriza os últimos anos dessa expansão desse consumo de massa no Brasil sem dúvida nenhuma foi o grande endividamento de todas as classes populares da classe trabalhadora e da classe média nova, velha o que a gente quiser chamar o debate sobre novas classes médias não é um debate digamos assim exclusivo ao Brasil se fala nisso na Índia no Chile enfim toda a América Latina na China no Vietnã a questão do endividamento das famílias desse projeto não é da financiarização neoliberal avança a passos largos no mundo inteiro mas de alguma maneira a gente olhou para tudo isso como assim um ganho nós estamos colocando os pobres no mercado incorporamos os pobres no mercado trouxemos 40 milhões de pessoas para um consumo de duráveis essencialmente para uma melhora também do consumo de bens salários mas a gente não percebeu como é que isso estava se dando e aí eu acho que houve um lapso do ponto de vista analítico do ponto de vista político e certamente do ponto de vista tático estratégico porque eu acho que para um projeto antiliberal digamos assim a gente acabou compactuando bastante com o avanço do neoliberalismo então para poder falar disso eu vou rapidamente falar o que eram os entraves estruturais para pensar o desenvolvimento do longo prazo que é um dos temas colocados aqui hoje que a finalidade era superar o subdesenvolvimento anos 50 60 70 prebes pinto furtado essa era a ideia temos que superar o subdesenvolvimento segundo eu vou falar quais as prioridades do governo no PT no que diz respeito a política social estrito de censo que é a minha área então não vou poder atender a demanda do André de tentar pensar a questão do modelo econômico estrito de censo mas haverá elementos que dizem respeito a esse regime de acumulação no qual nós entramos que eu acho que teve muito pouco interesse foi muito negligenciado pelos novos desenvolvimentistas pelos social desenvolvimentistas e finalmente eu vou falar dos desafios que eu acho aquilo que eu acho que é mais importante a gente resgatar em consonância com os nossos valores solidariedade respeito liberdade e eficiência que o gasto social brasileiro ademais não é eficiente e ser eficiente também é importante tem que redistribuir tem que ser eficiente para não ter desperdício enfim a gente tem que reconstruir tudo bom então para falar do primeiro ponto a gente tem desde o pós-guerra aquela fase de crescimento a meta o estado desenvolvimentista cuja finalidade primeira e maior era promover mudanças estruturais era disso que se tratava em dois campos como a gente sabe no plano social reduzir a autoinformalidade que fazia com que a gente não conseguisse justamente elevar os níveis salariais tinha uma oferta sempre muito abundante jogava os salários para baixo debilitava as lutas da classe trabalhadora então evidentemente era necessário não é enxugar esse excesso de mão de obra isso deveria se dar através de mudanças na esfera produtiva que era capacidade justamente da gente crescer incorporando inovação progresso técnico com isso elevando o nível de produtividade que não se refletisse sobre os salários etc quem leu as propostas do PT lá de 2002 está lá toda a proposta desenvolvida pelo Ricardo Guelchovski também nessa direção e portanto a gente entrar num ciclo próspero e ampliado de crescimento bom mas a gente olhar para o que foi o pós-guerra o modelo fordista que era o que a gente pensava que a gente ia implementar aqui na gestão do PT tinha uma coisa fundamental e que não foi contemplada adequadamente é que aquilo que permitiu justamente uma grande coordenação dos objetivos de crescimento com redistribuição foi uma política social que fosse capaz de desmercantilizar porque a finalidade não era só incorporar o mercado era equalizar essa mão de obra o padrão fordista precisava de uma mão de obra que fosse semelhante bem formada as mesmas características com nível de saúde igual etc tem um projeto a gente olha isso na Coreia que era uma sociedade super heterogênea que se torna uma sociedade bastante homogênea no Japão e bom na Europa evidentemente como a gente sabe então o regime fordista que levou a três décadas de prosperidade ele se apoiava em dois pilares progresso técnico tecnológico e inovações institucionais na esfera da reprodução que associaram universalização do acesso à educação qualificação tudo isso como resultado da democracia desmercantilização do acesso à saúde moradia outros bens e serviços e sobretudo um sistema tributário progressista que taxava riqueza fortemente para redistribuir até nos Estados Unidos foi assim Estados Unidos chegaram a ter alíquota máxima de imposto de renda de 60 e tantos por cento 69 e hoje está em 38,5 vou dizer para vocês um pouquinho melhor que por aqui bem então nada disso entrou em linha de consideração quer dizer a gente quer fazer um modelo desenvolvimentista desenvolver aí essa nossa economia um país que realmente tem um potencial extraordinário mas ninguém está preocupado com uma reforma tributária e a grande marca da gestão petista foi sem dúvida nenhuma a desoneração tributária como eu vou mostrar para vocês nem na gestão do Fernando Henrique fomos tão longe bom segunda parte da apresentação é finalmente a gente elege então o PT para promover um novo padrão de redistribuição mais justo mais eficiente e nos colocar na rota da superação do subdesenvolvimento ia ser difícil ia ser complicado ia ter embate mas nós tínhamos um grande diferencial que poucos países outros tinham sobretudo aqui na América Latina a gente tinha um marco regulatório das relações sociais que era a Constituição de 88 ou seja um lastro para inovações institucionais com base no reconhecimento de direitos de cidadania então assim vou dizer para vocês já era meio caminhandado não é se realmente a gente quisesse caminhar nessa direção ok bom o que a gente tinha então a gente tinha de um lado garantido pela Constituição a Seguridade Social que foi uma revolução um marco institucional extraordinário nem o Social Security americano tem a Seguridade Social que nós temos perfil contributivo direitos previdenciários seguro desemprego mas também beveridiano não é com a questão da Previdência Rural como a gente sabe saúde universal e integral e assistência através de controle de meios inclusive criamos um orçamento específico para isso que ia nos proteger justamente de riscos de desconstitucionalização de direitos tá certo e na outra dimensão não-seguridade social a gente tinha direito à educação gratuita inclusive fundamental a partir até os 5 anos em creche e pré-escola direito à moradia a gente adotou a noção de função social da propriedade reconhecimento de direitos de posse na favela a gente falou da questão da reforma agrária a gente reconheceu o respeito às terras indígenas à sua cultura proibição de sua remoção tá tudo lá ou seja existe um marco regulatório institucional nesse país forte que deveria ser capaz de fortalecer e de nos proteger e de consolidar uma trajetória numa direção de realmente instituir políticas sociais que atendessem não apenas aos preceitos constitucionais mas que funcionassem de fato na contramão dessa coisa impressionante que é o tsunami neoliberal ok bom mas quais foram as grandes mudanças de caráter estrutural que tiveram lugar nos 13 anos de gestão petista eu acho que não foi nem o fim da heterogeneidade estrutural como a gente sabe e nem da heterogeneidade produtiva quer dizer nem social nem produtiva primeiro foi a transição para uma sociedade de consumo de massa sem laço numa produção de consumo de massa e que foi possível pelo efeito conjugado de três coisas sem dúvida elevação do salário médio 45% no período multiplicação por 4 da oferta de crédito de consumo em 2014 e o bom aproveitamento da fase de câmbio apreciado decorrente do bom das commodities isso levou a que as vendas no varejo em 2013 e 2014 dobrassem a outra coisa foi a financiarização acelerada da economia da sociedade de mercado no Brasil acho que essas são realmente as duas mudanças estruturais as quais a gente assiste e evidentemente são fenômenos articulados do ponto de vista produtivo não aconteceu isso quer dizer a gente não conseguiu elevar o investimento a gente teve uma taxa alta de investimento só no segundo mandado do Lula a produtividade há 20 anos nesse país a produtividade do trabalho cresce em média 1% ao ano reprimarizamos a economia mais 50% de exportações commodities sem contar o efeito do vazamento que com a valorização do câmbio nós só para vocês terem uma ideia a gente chegou até em 2003 2010 a taxa de importação de eletrônicos nesse país foi de 38.8% ao ano ou seja um vazamento gigantesco criando emprego lá fora e quais foram as prioridades então do governo do PT no que diz respeito a política social a ideia era essa vamos expandir o mercado de consumo porque isso vai automaticamente não é suscitar o espírito animal dos empresários vão começar a investir etc etc e evidentemente isso vai gerar um ciclo virtuoso dentro da economia bom acontece que isso não aconteceu e não é só porque do meu ponto de vista o Estado não investiu o suficiente o Estado não protagonizou esse esforço de investimento mas é de não ter entendido que nós já estávamos num momento onde por causa da financiarização por causa do peso da dominância financeira no regime de acumulação atual as escolhas inclusive para o próprio empresariado são distintas e a gente está vendo isso lá fora e a gente está vendo a diferença entre o Brasil os países emergentes e os países em desenvolvimento e de novo a gente pensava que era só aqui que isso está acontecendo é que ao contrário dos países envolvidos onde o processo de financiarização essa financiarização neoliberal ocorre com estagnação dos salários e aumento da desigualdade se eu olhar para o Chile onde isso está acontecendo para cá para a Índia de novo a gente vai ver que isso acontece a financiarização com aumento dos salários evidentemente o piso dos salários era tão baixo que era necessário minimamente elevá-los porque você não pode achar que você vai pegar um crédito no banco se eu ganho um salário sei lá 150 dólares por mês então houve realmente se a gente olhar para a América Latina o aumento do salário mínimo foi característico de todos os países da América Latina nesse período exceto do México mas todos eles tiveram um grande incremento de seu salário e que tinham já justamente essa institucionalidade pregressa bom então o que aconteceu do ponto houve realmente um aumento significativo dos rendimentos do trabalho notamente do salário mínimo mas partindo do nível extremamente baixo nós estamos num período ainda de recuperação tal como salário mínimo tudo é um período de recuperação outro marco foi a criação de 21 milhões de empregos formais porém porém não superando de novo a precarização do emprego porque se em 2001 os empregos formais medidos pela RAE só 31% eram até dois salários mínimos em 2014 61% então nós tendemos a criar empregos no limite de até dois salários ou seja houve efeitos contraditórios paradoxais com a valorização real do salário mínimo crescimento real do salário mínimo porque os salários médios tenderam para baixo embora na média tenha havido aumento mas tendeu para baixo a gente teve uma redução da desigualdade a partir dos rendimentos do trabalho mas se a gente medir a desigualdade por outros fenômenos por outros fatores como por exemplo acesso a saneamento etc a desigualdade se manteve fortíssima acesso a creche a uma série de coisas então a gente criou um troço extraordinário nesse país a gente teve uma convergência truncada onde a redução das desigualdades se deu essencialmente pelo acesso ao mercado e não pela provisão de políticas públicas isso é uma maluquice vamos convir que isso é uma maluquice não é então esse dia se você pegar a PNAD olha o primeiro décimo da distribuição eu já mostrei isso aqui em outro evento e você pega o último universalizou acesso a televisão universalizou acesso a celular se vocês fizerem uma distribuição de gine dos celulares é extraordinária a coisa que mais se deslocou para o centro é praticamente é praticamente zero o gine da distribuição dos celulares está certo agora saneamento base moradia que não seja precária as desigualdades continuam abissais e houve portanto um processo fortíssimo de monetarização das famílias mais pobres via mercado de trabalho expansão do bolso da família houve de fato uma redução importante da pobreza extrema mas de novo que levou menos a um processo real de inclusão social e mais a um processo de incorporação ao mercado que são duas coisas radicalmente distintas mas alguns paradoxos pendentes eu quero que alguém me explique porque que o governo do PT até hoje não conseguiu tornar o bolsa família um direito porque ele não é um direito ele é um programa ad hoc pode ser mudado a qualquer momento a tal ponto que durante cinco anos o PT não atualizou a linha de pobreza do bolsa família ficou cinco anos sem atualizar isso quer dizer o seguinte que as linhas de pobreza do bolsa família outro dia a ministra foi para a televisão dizer não a gente não precisa atualizar a linha de pobreza do benefício do bolsa família porque já estão lá na frente ela sabe que não é verdade por que as pessoas fazem isso hoje a linha do bolsa família a de indigência que é 77 144 reais para de pobreza elas deveriam ser 100 reais para de indigência e 201 para de pobreza eu pergunto por que que não são se o presidente Lula recentemente disse que a gente tem que voltar para o aquecimento do mercado interno incentivar o consumo eu quero que a fazenda me diga por que não faz isso porque evidentemente a gente está reduzindo a pobreza pela linha da pobreza se eu não atualizo a linha evidentemente a pobreza cai no automático está certo bom outra característica marcante da política social brasileira que se manteve na gestão do PT foi a prevalência das transferências monetárias a política social no Brasil é essencialmente transferência de renda dois terços do gasto de todos os níveis de governo não é isso o que evidentemente ajuda a empurrar essa cor do consumo de massa e uma participação muito pequena justamente das transferências em time que é provisão de educação saúde etc bom isso foi um dos fatores que mais ajudou justamente na expansão dessa disso que eu chamo a inclusão financeira ou a financiarização neoliberal para vocês terem uma ideia em 2002 quando o Fernando Henrique estava saindo o crédito como proporção do PIB crédito total só o total de crédito era 22% do PIB nunca superou 28% do PIB na gestão do Fernando Henrique em 2014 virou 58% do PIB claro que a desregulamentação financeira começou lá atrás no Fernando Henrique antes mesmo na verdade foi no final do governo Sarney final dos anos 80 para os anos 90 houve as privatizações na gestão do Fernando Henrique a gente teve uma grande expansão do mercado financeiro sobretudo mercado de ações etc mas a bolsa de valores se torna a primeira bolsa da América Latina graças a Deus foi na gestão do PT mesmo e é muito bom que seja assim não é isso mas a gente tem que pensar o que isso significa para o cotidiano da população o que isso significa em termos de reprodução de novas formas de desigualdade eu estou realmente contribuindo para equalizar diminuir a desigualdade dessa sociedade eu estou consolidando o processo de transformação a gente no Brasil costuma olhar a questão da financiarização todos os economistas olhando pelo lado da conta de juros que agora bateu 9,5% do PIB só para vocês terem uma ideia a gente gasta com o RGPS que é o regime geral da previdência social todos os benefícios previdenciários 7,5% do PIB então vocês veem que é o maior item do orçamento público é pagar juros mas a gente tem outras características desse processo de financiarização que não dizem respeito a isso que é uma característica estrutural da gente mas que a gente passou em silêncio porque na verdade elas ajudavam a implementar esse modelo que é justamente o grau elevado e crescente de endividamento das famílias não apenas para adquirir commodities geladeira televisão essas coisas todas lá na Ricardo Eletro mas sobretudo para ter acesso aquilo que devia ser desmercantilizado que é a saúde e educação a relação dívida-renda disponível das famílias no geral endividadas e não endividadas ela é de 28% sem considerar o crédito hipotecário e 45% segundo o Banco Central se considerar o crédito hipotecário qual foi a grande novidade? é que eu tenho o crédito de consumo que passa a ser na verdade um direito e que essa é a marca mais forte do paradigma neoliberal é que no momento de ajuste a gente vê isso lá nos países de primeiro mundo todo mundo se endividou por quê? salário estagnado todo mundo vai para o mercado de crédito e a gente tem essa coisa extraordinária que é a moderna finança como diz o Roberto Schiller e que diz vamos tornar todos os consumidores de Walmart em frequentadores de Wall Street e essa mentalidade justamente que a finança é um direito de todos um projeto de inclusão financeira que está em curso essa é a marca maior desse projeto neoliberal então o crédito de consumo ele vem resolver um problema de conflito distributivo latente ah eu estou com falta de dinheiro tive problemas etc não tem problema eu vou ali e pego um dinheirinho isso norteou as escolhas do governo porque em vez da gente investir na questão da mobilidade urbana investir massivamente na solução coletiva de oferta de transporte público a gente foi para a solução individual crédito de aquisição de carros deu um pulo extraordinário além de tudo desoneração tributária IPI e motos exatamente que tem um custo alto para a saúde também e a gente tem aquilo que a gente já sabe porque a financiarização não é só pegar crédito é que as próprias indústrias e as empresas da esfera produtiva elas se alavancam na financiarização é no financiamento não é que é dado aos carros ao acesso aos carros não é isso você vai comprar um carro à vista é um problema bom então a gente fortaleceu soluções individuais então eu tenho um processo de endividamento onde não é só a inadimplência que aumenta né mas é cada vez mais a busca de alternativas que venham solucionar o problema de endividamento das famílias eu vou dar só um número para vocês que eu não vou ter tempo de falar de tudo a Crefisa aquele cachorrinho que aparece todo dia às oito da noite na televisão a Crefisa é uma financiadora como vocês sabem né a Crefisa hoje tem 11 milhões de famílias no seu registro ativo de endividados ela só pega os nevativados aqueles que não tem mais pergunto a vocês qual é a taxa de juros anual da Crefisa e é legal 975% então as pessoas estão se endividando não é só para comprar é é ao ano não, não mas isso é a Crefisa que pega os que não tem o crédito consignado da Lígia vocês veem que a Lígia também está no crédito consignado é então a gente tem que entender o que está acontecendo segundo o Banco Central 71% dos tomadores de empréstimo até 3 salários mínimos comprometem 71% da renda dos tomadores de empréstimo até 3 salários mínimos é para pagar dívida financeira então a gente tem que entender o que aconteceu aqui porque a gente fala que é um keynesianista aqui foi um modelo keynesiano não o Colin Crouch fala do keynesianismo privatizado porque tudo vem passando cada vez mais por essa mercantilidade o que é o neoliberalismo gente? é pôr tudo no mercado saúde, moradia tudo eu não vou nem ter tempo de falar aqui de tudo que eu queria mas qual foi o tripé porque todo mundo aqui no Brasil adora um tripé e o tripé na política social em vez de ser risco, incerteza e portanto estado, bem-estar provisão pública foi risco, incerteza e dívida e é nisso que a gente está avançando vou pedir a Argelina cinco minutinhos mais desculpa só dar alguns exemplos porque facilita educação superior a gente tem direito a educação superior no Brasil tatati todo mundo está indo para a universidade então vou dar aqui o número do FIES FIES vem da gestão do FHC cresceu muito pouco teve um crescimento estupendo a partir de 2010 o FIES cresceu 900% entre 2003 e 2014 enquanto o gasto do governo federal com universidade com ensino superior apenas dobrou em 2015 o gasto público com educação superior atingiu 34 bilhões e o gasto com FIES 15 sem contar 1 bilhão para o PROUNI de dedução fiscal mas como esse ano o governo está cortando por causa do ajuste fiscal receita não vai poder pôr tanto dinheiro no FIES então o que fazem as universidades privadas todas elas hoje vocês devem saber internacionalizadas grandes grupos financeiros com todas elas com participação em mercado de capitais etc elas estão começando a fazer negociações com financeiras privadas então agora como as pessoas não estão conseguindo crédito no FIES estudantes eles estão indo justamente para o setor privado a taxas de juros que variam de 1.9 a 3.9 ao mês ao mês vou dizer a vocês vão lá e façam uma simulação de quanto custa fazer um curso de medicina vocês vão lá e façam essa simulação para vocês levarem um susto então o que é impressionante se a gente olhar a distribuição a participação ao longo da distribuição de renda de jovens e crianças no ensino no Brasil a gente vai ver que em todas as classes de renda de 2003 a 2014 todas aumentou a participação no ensino privado no fundamental no médio só caiu só aumentou a participação na esfera pública no ensino público universitário no último desceu da distribuição para os universitários entre os 10% mais ricos então tem algo errado nesse modelo porque quando o governo do PT chegou a gente tinha 70% dos alunos que estavam em instituições privadas nas universidades agora é 75% então tem alguma coisa que não está batendo direito as aposentadorias eu não vou ter tempo de ler tudo que eu queria falar mas a gente sabe que foram todas as reformas que o Lula levou adiante a Dilma complementou agora com o FUNPRESP e o resultado simples é o seguinte porque a gente está falando agora querem privatizar a previdência mas a gente já está fazendo isso tem tempo porque quando você limita o teto máximo de contribuição a 5 mil reais hoje evidentemente você está esvaziando a previdência pública e agora também para a previdência privada o patrimônio líquido dos fundos de previdência complementar abertos passaram 23 bilhões em 2002 para 500 bilhões em 2015 crescimento real de mais de 2 mil por cento isso sem falar reduções de imposto de renda para quem tem aposentadoria complementar saúde e seguros eu vou passar rapidamente porque tudo explodiu cresceu a receita dos planos de saúde passou de 2003 a 2014 63 bilhões para 150 bilhões também com empurrãozinho do crédito tributário para as famílias que tem a possibilidade mas a grande novidade veio com a questão do crédito consignado demanda da CUT você cria justamente um vínculo entre benefícios e salários de funcionários com a acessibilidade ao crédito e a novidade aqui reside justamente no papel do Estado nessa direção basta ver o que aconteceu recentemente que a Dilma autorizou que parte do FGTS seja usado para reduzir a inadimplência das pessoas junto aos bancos então é assim é muito grave e quem forjou esse modelo em que a gente tem justamente uma espécie de uma tutelagem por parte do Estado que vem ampliando esse endividamento das famílias realmente foi o Estado Social Desenvolvimentista dentro do modelo de consumo de massa vamos todos para o consumo de massa alguém vai investir em algum momento é isso lá eles vão subir junto com a produtividade mas o mundo real mudou o capitalismo mudou e isso para não falar de tudo que eu ia falar aqui de desonerações fiscais que eu não vou ter tempo que começa com o Lula em 2006 quando ele zenta de imposto de renda títulos da dívida pública na mão de estrangeiros em 2012 essa regra é ampliada pela Dilma bom e por aí vai eu não vou ter tempo de falar de tudo mas eu quero antes de eu não vou ter realmente tempo de falar de tudo mas dizer só duas coisas as desonerações tributárias na gestão da Dilma 2011 a 2015 elas alcançaram um trilhão de reais as da Seguridade Social COFINS CSRL foram de 675 bilhões em 2013 a gente gastou 80 bilhões com a saúde pública então a gente tem que entender de que maneira este governo vem contribuindo e aí eu infelizmente vou ter que discordar do Andrezinho não para construir uma política antineoliberal não é? pelo contrário o lance é o seguinte agora todo mundo que tiver um Bolsa Família vai poder ter uma conta individual num banco porque até agora não era assim você tem um fundo você vai lá e tira agora você vai ter uma conta é isso que a gente está assistindo a derrota fragorosa que tivemos em 2008 está expressa na forma na maneira como a gente vem financiarizando aquilo que é a resistência máxima que a gente pode ter que é a reprodução da vida fora dos marcos do mercado o modelo concentração de gasto em transferências monetárias contributivas e não contributivas que vão fortalecer a sociedade o mercado e o consumo e que servem de colateral para o acesso ao crédito e ao sistema financeiro o governo Petista colateralizou a política social esvaziamento do financiamento próprio da seguridade social mediante as onerações levando ao subfinanciamento daquilo que é universal e o papel nulo da política tributária e de redistribuição que só levou evidentemente a concentração da riqueza bem eu acho que essa engenharia social realmente fortaleceu muito os mercados financeiros que hoje podem chegar realmente naqueles de menor renda porque evidentemente vocês imaginam o que é 45, 50 milhões de pessoas dentro do sistema financeiro não é pouca coisa não é isso mas eu acho que para voltar para a parte final o que a gente tem pela frente eu acho que sim a gente tem que evitar como disse o André que os nossos direitos sociais sejam destruídos desmantelados só que esse desmonte ele vem de longe ele não está apenas na carta do PMDB a carta do PMDB diz assim ah o pessoal do ensino superior lá o programa do PMDB eles vão começar a pagar uma taxa aí a gente acha isso muito justo o pessoal começa a pagar isso é tipicamente neoliberal os ricos pagam uma taxa só que aí não vão ser só os ricos o rico pagar uma taxa não é problema eles não querem pagar imposto não é mesmo aí ninguém precisa falar de reforma tributária como é que a gente vai resolver esse problema na Inglaterra tem passeata recorrentemente porque a taxa imposta hoje é alguma coisa a ordem de 7 mil libras ninguém consegue mais entrar no sistema público em vez de ter uma taxinha então a coisa da taxa tudo isso são realmente mecanismos de mercado que vem se generalizando então eu acho que a gente tem que pensar o que que é esse processo que o o Roberto Grum chamou de financiarização da esquerda né eu acho que a gente tem que parar pensar em que mudou o capitalismo de que maneira realmente a gente abriu mão não é da criação de uma sociedade coesa unida porque eu acho que a única coisa que pode nos unir a todos e foi o que as pessoas foram para a rua pedir em 2002 é ir para as mesmas escolas todos juntos é ir para o mesmo posto de saúde todos juntos não é mesmo a gente pegar o mesmo metrô sabe ou a gente cria mecanismo onde as pessoas se encontram elas estão do mesmo lado juntas atravessando a rua sabe no pátio da escola etc ou então quando tiver uma manifestação como vai ter no congresso vai ter uns de um lado e outros dos outros e muitas vezes querendo a mesma coisa porque o grau de degradação da provisão pública nesse país foi tamanho que realmente se a gente não acordar para isso não tentar reverter essa tendência eu vou dizer para você não são só os muito pobres que vão ser muito prejudicados porque essa é a ideia dos pisos de proteção social eu dou renda para os pobres eu dou saúde basiquinha educação basiquinha e para o resto o mercado esse mercado financeiro extraordinário da capacidade de inovação fantástica capaz de prover qualquer coisa em função justamente do perfil de cada um das suas necessidades tudo bem acertadinho então eu acho que o único jeito da gente criar uma nova coalizão política e social é justamente criar meios dessa sociedade se reencontrar e para isso a gente precisa de uma provisão pública de qualidade muito obrigada eu acho que é justo que ela tenha tido um pouco mais de tempo porque afinal de contas são dois cientistas políticos para um economista só então bem e eu estou aqui numa tremenda dificuldade de tentar fazer algum comentário para exposições tão brilhantes e tão diferentes em termos de pontos de vista então praticamente impossível mas eu vou tentar é só uma coisa Leana começando pelo seu finalzinho eu acho assim que uma provisão pública de qualidade é o que todos nós queremos se isso é condição para combate ao antiliberalismo eu não sei como porque o problema é como ter uma provisão pública de qualidade tendo em vista não os constrangimentos econômicos mas os constrangimentos políticos eu vou dar apenas um exemplo para ver com isso eu não estou querendo que você não dizer que não deve criticar governo óbvio que temos que criticar governo colocar várias ideias na mesa e críticas severas mesmo mas eu não sei o que explica por exemplo o fato do Brasil só ter universalizado a educação fundamental de má qualidade nos anos 90 e enquanto a Argentina universalizou o ensino médio nos anos 90 de 1800 e a gente um século depois e porque que de 1960 até 1990 pelo censo o percentual de pessoas de alunos em idade escolar no ensino médio permaneceu praticamente o mesmo então eu acho que quando a gente trata de política social um ponto que eu acho que o Vanderlei e senão você tem que ver qual é a carência que tem e aí eu acho que a gente o que que explica esse atraso na educação que seria o principal para um país capitalista não estou querendo falar que é para um país socialista a educação é fundamental aliás o nosso déficit em termos de produtividade e várias outras coisas está na capacidade operacional dos trabalhadores da capacidade e de uma grande parte da população de desempenhar a tarefa então eu não estou dizendo que não é uma questão de de uma política social-democrata socialista anti-neoliberal é uma política liberal saúde e educação são os que os liberais de uma maneira geral até os libertários aceitam então eu acho que é meio meio complicado então eu eu queria eu queria levantar assim três pontos assim eu acho que no processo que a gente tem vivido desde a da constituição de 88 em termos eleitorais eu acho que o nosso déficit em todas as áreas eram tão grandes que eu vejo em cada uma em cada um dos momentos eleitorais um embate muito grande não um embate quer dizer algumas questões que faziam parte da agenda pública que eram priorizadas pela população de uma maneira geral como questões básicas que foram sendo não resolvidas mas atacadas por diferentes governos eu colocaria o problema da estabilização pelo plano real pelo governo do Fernando Henrique com prioridades com outras prioridades muito restritas uma certa um certo avanço no combate à pobreza e algo de diminuição da igualdade no governo Lula que também fazia parte de uma certa agenda pública no meu ponto de vista que foram colocados no processo eleitoral e na eleição de 2014 eu concordo com o André que você teve um embate entre dois pontos de vista que aí a agenda era muito mais complicada que era a agenda da infraestrutura para o desenvolvimento e aí não era você ter apoio no Congresso para medidas que eram quase consensuais em termos de preocupações da população mas é você encarar grupos econômicos muito fortes e aí que estava uma verdadeira encruzilhada política e eu acho que com muitos muitos assim com muitos constrangimentos enfim nesse período eu acho que a população em termos agregados eu interpreto que a população sempre soube castigar entre aspas calotes eleitorais que levou ao longo do tempo desse tempo de redemocratização todo soube dar apoio em alguns momentos eu acho que as coalizões eu estou colocando o que eu estou colocando no fundo são assim constrangimentos políticos muito sérios que os governos tiveram que enfrentar eu vejo que a coalizão formada pelo PT eu não entendi muito bem eu achava que você dizia que as locomotivas o Marcos eram o PT e o PSDB porque pra mim eles foram locomotivas no sentido de governo que formaram coalizões o PMDB estava nas duas mas não era exatamente as coalizões não eram iguais pra mim eram bem diferentes e elas sustentaram políticas o Fernando Henrique tinha uma coalizão de centro direita o PSDB só votou com a esquerda durante o governo Collor mas depois disso era ele formou um governo por estratégia político por opção pra ganhar a eleição e depois implementar a agenda que o governo tinha porque a agenda do PSDB não era a agenda do PSDB era do PFL e teve o apoio do PMDB que era uma coalizão contínua de centro direita o PT pela mesma estratégia escolheu uma coalizão de direita pra também ganhar a eleição que aliás não é muito diferente da estratégia escolhida pelos diversos governos social-democratas nos anos 30, 50 e 60 na Europa só que os dois partidos do governo anterior e que eram os partidos mais fortes no no congresso eles estavam na oposição então você tinha você pulava aqui era uma coalizão muito heterogênea e que no linguajar não do Brasil mas dos estudos sobre coalizões políticas na Europa para ter apoio eles tinham que ser comprado e esses comprados os estudos escrevem eles tinham que ter não é o nosso comprado aqui corrupto mas lá também é eu não estou dizendo que é diferente mas tem uma legitimidade para aproximar para o seu para o ponto que o partido que está na liderança do governo quer chegar porque senão você não chega o problema é isso é política democrática se você tem posições que não são majoritárias na sociedade você só pode seguir em frente se você buscar aliados e os recursos que você compra aliados eles são ideológicos são fisiológicos enfim são mesmo recursos que vão atender os seus interesses puramente individuais isso acontece não é aqui no Brasil acontece em qualquer governo de coalizão no mundo não pode chegar a certo ponto que aí você tem uma crise bem eu estou querendo dizer que eu estou com uma visão não é não é visão realista nem otimista é uma visão não é uma visão otimista é uma visão realista e não é no sentido de que eu vou aceitar na verdade esse processo esse processo é um processo de longo prazo e depende das críticas obviamente vai depender das críticas do ponto de vista das instituições políticas eu acho que esse jogo eleitoral se passou dentro de instituições relativamente estáveis de relações entre os poderes relativamente estáveis e aí realmente você tem alguns alguns fatores que vieram desafiar essas essas instituições e na verdade uma conjuntura política que veio que teve de fato erros de governo erros no sentido de políticas implementadas principalmente políticas econômicas que gerou uma crise muito grande para principalmente que foram que foi sentida principalmente pelas camadas mais baixas da população e que vinham passando por um período muito longo de receber benefícios então isso eu vejo esse jogo quer dizer cada um cada um dos grupos sociais reagiu eleitoralmente como pessoas que pensam no seu interesse individual não vejo de outra maneira individual ou ideológico ou político não estou tirando uma coisa só mas eu não acho que por exemplo seja um o governo seja mais populista porque ele dá a bolsa família ou porque ele dá isenção para para a indústria automobilística é o mesmo tipo de coisa e a reação de um e de outro favoravelmente ao governo que deu esses benefícios também é a mesma de dar o retorno em termos de educação então eu acho em termos de voto eu acho que teve um outro problema que a partir da teve problemas de condução de políticas e de práticas por lado do partido do governo e depois da eleição de 2014 teve um problema da oposição também que não aceitou o resultado eleitoral isso aí era uma questão que ficou clara desde o dia seguinte quando pediram recontagem de votos por uma eleição que não estava contestada por nenhum outro grupo social então você com esse conjunto de medidas quer dizer nós temos caracterizado uma crise política e um desafio muito grande para as instituições políticas que no momento estão aguentando firme e a gente também ainda tem desafios intrapoderes quer dizer as pessoas enfatizam muito os problemas da Dilma com as enfim com as relações dela com os partidos mas você tem dentro do congresso uma uma liderança totalmente deletéria como o Eduardo Cunha que usa o poder institucional que ele tem para objetivos puramente individuais você tem uma dentro para não falar do Moro que já é lugar comum dentro do STF você tem um ministro como Gilmar Mendes esses também estão desafiando as instituições quer dizer eles funcionam totalmente com isso eu não estou querendo passar por exemplo eu acho que às vezes você tem uma visão nós temos uma nós sabemos o que é a política certa então ela tem que ser feita eu acho que não necessariamente eu acho que é necessário ver os problemas políticos eu acho que nós temos instituições funcionando mas nós temos atores políticos que estão desafiando e temos crises que estão afetando esses atores que tornam muito difícil um funcionamento normal das instituições então realmente nós estamos meio num beco sem saída eu não vou falar muito eu falo mais do que eu queria gente a gente infelizmente não vai poder ter a segunda mesa por razões óbvias nós tínhamos planejado uma mesa com vários parlamentares uma parte já não podia vir porque estava amarrada em Brasília por causa da questão do impeachment a outra parte que topou vir acabou ficando amarrada por causa da questão do ato hoje na Fundação Progresso de qualquer maneira ouvimos um pouco o Mink espero contar com a presença de todos novamente vocês aqui em todo lugar Obrigado.